Olá, amigos! Como eu falei com vocês, aqui de volta o Dr. Bruno Benigno, que é urologista. Então, eu queria perguntar pra ele sobre essa questão do toque retal. Afinal de contas, quem que faz a avaliação da próstata? É o proctologista ou é o urologista? Bom, Marcelo, o toque retal é um procedimento médico que faz parte do exame físico. Então, qualquer médico, na verdade, pode fazer um exame de toque retal conforme a necessidade. Tem inúmeras situações na medicina em que um médico clínico, um médico cirurgião, um proctologista, um urologista podem fazer o exame digital retal, conhecido como o toque retal. O toque retal ficou mais conhecido, obviamente, por conta do preventivo urológico. Os homens, a partir de 50 anos, sem histórico de câncer de próstata, eles devem começar a fazer uma visita anual ao urologista. Pra fazer uma entrevista, conhecida como anamnese, saber da saúde geral, dosar um exame de sangue, que é o PSA, e fazer o exame do toque retal. O exame é um exame muito simples. Ele é feito no próprio consultório. O paciente, geralmente, é colocado de lado, nós chamamos de decúbito lateral. E o médico consegue avaliar a parte posterior da próstata utilizando uma luva e um gel lubrificante. Qual o objetivo do toque retal? Detectar simplesmente se existe ou não nódulos duros, firmes, que podem levar à suspeita da existência de um câncer de próstata. Mas isso não é suficiente para um diagnóstico de câncer de próstata. Então, respondendo a sua pergunta, quem pode fazer? Qualquer médico. Geralmente, os dois especialistas que mais fazem o toque retal, o proctologista e o urologista. Portanto, a finalidade do exame de toque retal é identificar a presença de nódulos duros na região da próstata, que a gente consegue sentir a próstata através do reto, porque a próstata fica muito colada na parede anterior do reto. Então, através da palpação da parede anterior do reto, indiretamente eu consigo perceber se existe ou não alguma irregularidade. E isso acende uma luz amarela. O médico urologista consegue identificar quais são os homens que precisam fazer a biópsia e quais são aqueles que não precisam fazer a biópsia. Claro que existem outros parâmetros, mas o toque retal serve principalmente para isso. É uma coisa que é importante que as pessoas entendam. Fala assim, por que vai fazer o toque retal para avaliar a próstata que não faz parte do intestino? E é essa proximidade, a próstata está adjacente ao reto, por isso que ela é tocável. Exatamente. Ela não está, na verdade, dentro do reto da luz, mas ela é completamente palpável através da parede do intestino. Então, nós podemos sentir irregularidades, o médico consegue fazer uma estimativa do volume da próstata. Hoje em dia, esse cálculo do volume da próstata através do toque, ele perdeu um pouco de importância, porque hoje nós temos o ultrassom, que tem uma definição de imagem, uma qualidade até para calcular o volume real, muito mais, uma acurácia muito melhor do que o próprio toque. Então, a finalidade mesmo do exame digital retal é identificar se tem ou não tem nódulos. É possível também, Marcelo, um homem ter um toque normal, ou seja, o urologista faz o exame da próstata, não identifica absolutamente nada, mas esse homem tem um exame de sangue alterado, o PSA. Então, pode acontecer. Na verdade, na maioria das vezes que nós identificamos o câncer de próstata, ele ainda nem formou um nódulo. Nós pegamos pela alteração do PSA. E uma pergunta muito frequente que eu vejo no consultório é, doutor, eu posso substituir? Isso que eu ia te perguntar. Eles são exames complementares ou eles são exames que se substituem? Exatamente. Sempre a pergunta, mas eu posso fazer só o exame de sangue? Preciso mesmo fazer o PSA? Acontece que em torno de 10% a 15% dos homens que têm câncer de próstata, eles não têm alteração do exame de sangue. Então, é possível um homem conviver com câncer de próstata há 5, 10 anos sem nenhuma alteração do PSA. E esse diagnóstico teria sido muito mais precoce, com chances de cura muito maiores, se esse homem tivesse sido examinado com o exame de toque retal. Então, a maioria dos cânceres são detectados pelo sangue, é verdade, porém o toque retal é mandatório e não substitui o uso do PSA. Então, é possível ter tanto o nódulo sem o PSA alterar, e é possível também o PSA estar alterado e o nódulo no toque normal. Exatamente, é possível sim, e acontece. Pois é. Muito obrigado por esclarecer isso, acho que foi muito construtivo. Lembra de se inscrever no canal, curtir o vídeo, vou deixar o link do canal Dr. Bruno aqui abaixo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, Marcelo, até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho